Meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? Se aproxegue para mais um vídeo. Dona Maria, cadê aquele cafezinho? O que você está fazendo aí, Dona Maria? Puxa a cadeira aí. Ah, já jantou, está deitada, toando um chazinho. Muito bem. Isso mesmo, então chama seu Zé também para assistir o Terapia Verde. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, dar uma atualização, fazer uma atualização na verdade, como que estão minhas plantas de sombra. E eu vou dar uma limpada também nas folhas dela, porque as folhas estão bem encardidas, bem cheias de pó, que está há muito tempo sem chover. E sei que muitos de vocês já sabem, é aquela dica da vovó, no tempo da vovó, que limpava as plantas com café. Aí vocês devem estar pensando, mas olha só essa ripsal, gente, que coisa mais linda que está. Aí vocês devem estar pensando, mas Jô, café no preço que está, você vai passar café nas plantas? Eu vou, gente, mas calma. Calma que eu fiz um café a cavalo para poder passar nas plantas. E eu falei isso para a minha filha, ela ficou morrendo da risada. Ela estava saindo para trabalhar e ela falou, mãe, você está fazendo o que? Eu falei, estou fazendo um café a cavalo para passar nas plantas. Ela, café a cavalo, eu falei, é muita água e pouco pó. Pouco pó, pouco pó. E assim a gente vai passar nas plantas. Olha como que está o lírio, ó. Tudo cheio de poeira, tudo empoeirado. Então a gente vai passar aqui um cafezinho e essas plantas vão ficar brilhando. E também vou mostrar para vocês o que eu ganhei, gente. Sabe o que eu ganhei? Eu ganhei cabaças. Cabaças para fazer artesanato. Vem lá da minha amiga Miria. Lá do jardim, varanda da suculenta. Lá do Espírito Santo, ela mandou para mim. E olha só como que está assim as bichinhas, tudo empoeirada. Tudo dando dó. E o que é isso aqui? Parece coxonilha, né? É coxonilha mesmo, olha nas folhagens. Pensa que nas folhagens dá coxonilha. Não, gente, olha só. Passar um café nelas, vou acabar com a alegria delas aqui nas minhas plantas. E essa daqui precisa ter uma conversa séria com essa menina. Nós vamos conversar, viu, minha comadre? Vou ali pegar o café a cavalo. Vou passar um café em você e nós vamos conversar por que você está assim. Você pode me explicar por que você está assim? E você vai já já explicar para o povo, né? Por que você está assim? Eu já sei por que você está assim. Você já me contou, né? Mas aí você vai explicar para o povo por que minha filha está assim, né mãe? Mas mamãe vai dar um jeito em você e minha filha vai ficar bonita. Olha só, gente. Mais um lírio aqui, ó. Tudo empoeirado. Então, é preciso. O café faz muito bem para as plantas, né? Além de deixar as folhas bonitas, serve como um adubo, né? Deixa as folhas tudo brilhosa, ó. Estou mostrando para vocês o antes que depois vocês vão ver o depois. Tem essa rodela aqui que era de um carretel, né? Que eu ganhei da minha amiga Kátia e coloquei aqui essas plantas em cima. E vamos lá. Vou lá pegar o café e vou passar nas plantas. É, minha gente, o negócio agora é fazer café a cavalo. Porque no preço que está o café, não dá mais nem para convidar o povo para tomar o café. Porque só se fizer café a cavalo, né? Muita água e pouco pó. Pouco pó, pouco pó, pouco pó. Vou pegar o café e já volto, gente. Para começar a limpar essas plantas aqui e vocês me acompanhem. Então, vamos lá, minha gente. Está aqui o café. Café sem açúcar, tá, gente? Eu até esqueci de falar no começo do vídeo. É café sem açúcar. Já coloquei um paninho aqui dentro, ó. Pode ser qualquer paninho que vocês tenham aí, ou algodão. Mas eu prefiro com paninho, como é muita planta, né? Agora eu vou dar uma passada aqui em algumas plantas. E volto mostrando para vocês como que vai ficando o resultado. E aqui está minhas cabaças. Minha menina, eu dei tanta risada com essas cabaças. Vocês não têm noção. Falei para minhas filhas. Eu falei, Natália e Núbia, eu vou ganhar umas cabaças. Aí elas, mas o que é cabaça? Eu falei, cabaça, cabaça. Beleza, as cabaças chegou. Aí eu falei, Natália, tu não quer saber o que é cabaça? Minhas cabaças chegou. Chegou a mãe, cadê? Aí ela foi lá ver. Eu falei, está lá no meu quarto. Ela chegou, mãe, mas é de comer. É de comer, mãe? Eu falei, é, comece a morder aí. Ô, meu Deus do céu. Essa juventude de hoje, sabe, nem eu quero ser feliz. Porque na minha época isso aqui era bom demais. Se via até com boneca para a gente brincar, não era, gente? Aí isso aqui eu vou pôr de molho na água sanitária. Um balde com água, que isso aqui fica molinho. A gente limpa, ó. Aí vai ficar tudo assim nessa cor. Aí vamos fazer artesanato, né? Nos próximos vídeos aí a Jô aparece com alguma coisa pintada aqui nessas cabaças. Obrigada, viu, Miriam? Eu amei. Olha, gente, são tudo pequenininho assim, mini cabacinha, que é tão bonitinho. Dá para fazer artesanato. E eu vou pintar essas cabaças e vou... Eu vou colorir aqui esses passinhos, porque eu já estou enjoado já desses três passarinhos ali que não saem do canto. E esse quadro, eu preciso colocar mais coisa aqui nesse lugar aqui para ficar colorido. Olha, até a fonte hoje está com preguiça. Vou aproveitar que eu vou limpar as plantas. Vou limpar ela também. Olha só, minha plantinha é... Como é que é? Pega a mosca, né? Alguma coisa assim, ó. Está começando a criar os cachinhos, que foi minha amiga Kelly que me deu, né? Então vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Porque a coisa está feia. Eu vou botar vocês aqui no tripé para vocês verem como é que eu passo o café nas plantas, tá bom? Olha só, coloquei vocês de pé aqui e eu vou começar aqui por essa comida que ninguém pode. Então, está dando para vocês enxergar aí, tá, né? Aqui a gente dá uma torcidinha assim no pano. Aí você pega a folha, olha só a diferença que está essa daqui, está vendo? Não tem brilho nenhum. Está opaco, toda empoeirada. Aí você passa o café, olha só o brilho que dá. Gente, as plantas amam isso aqui. Eu não sei o que o café tem, faz tão bem para as plantas. Olha só isso. Então, às vezes você faz aquele cafezinho, Dona Maria, que acaba sobrando aquele restinho. Não joga fora não, mesmo que você não dê para usar no mesmo dia. Vai guardando, só o café sem açúcar, tá? Senão aqui se você colocar açúcar e passar nas plantas vai atrair formiga. Você vai prejudicar suas plantas. Aí junta café de um, dois, três dias e depois passa nas plantas. Esse aqui eu fiz exclusivo para mim passar nas plantas. Porque o Chico Fuzil que faz café aqui para nós, né? E quando ele faz, ele já faz a conta certa. Ah, tem mais. O Chico Fuzil é o único cozinheiro que tem receita de café, viu? Você manda ele fazer um café a olho, ele não faz nem. Tem que ter a receita. Se não, dá errado. Eu vou te dar risada com ele, viu? A receita dele é meio litro de água e não sei quantas colheres de café. Sei que o café dele é gostoso. Todo mundo que vem aqui se apaixona pelo café de Chico Fuzil. Ainda bem que essa... Como que é? Duas colheres de café e duas de açúcar. É, duas colheres de café e duas de açúcar. Ele está falando ali. É a receita dele. Pois então, quem não souber fazer café, pega a receita do Chico Fuzil. Meio litro de água, duas colheres de café e duas colheres de açúcar. Eu já faço é a olho, gente. Aí, ó. Está vendo como ficou limpinho? Ó, comigo ninguém pode. Agora vai ter trabalho aqui por quê? Um... Uma hora, uma hora e meia mais ou menos. Até eu limpar todas essas folhagens. Enquanto isso, vocês vão brincando aí, tomando cafezinho. Dá tempo até vocês fazerem um bolo. Para finalizar o vídeo junto comigo. Enquanto eu termino aqui, né? Enquanto o seu pé desfrega os olhos, vocês fazem o bolo e vêm finalizar o vídeo comigo. Ó, essa plantinha aqui, gente. Isso é um filodreno. Vai... Agora, em agosto, faz um ano que eu comprei ela. E olha como ela está bonitinha. Olha só, gente. Olha quando passa o café, como dá o brilho nas folhas. Então, tá bom. Já estou conversando demais, né? Vocês já estão com o pé do vídeo doendo de eu ficar falando. Então, eu vou dar uma trégua aqui. Vou limpar essas plantas. E logo, logo eu volto com vocês. Ó, gente. Eu voltei aqui. Já limpei alguns vasos, tá? Mas eu voltei aqui. Isso é para vocês verem realmente a diferença. Das folhas. Quando passa o café e quando está sem o café. Olha só. Não parece uma folha de plástico? Agora, olha essa aqui empoeirada, ó. Essas aqui estão empoeiradas. Olha a diferença de uma para a outra. Aí, aqui você passa o café. Eita! Chico Fuzil está derrubando as coisas ali. Olha só. Você passa o café. Olha só a diferença que dá. E sem contar que o café, ele cria uma película protetora nas folhas. Demora bastante tempo para criar pó de novo. Para juntar pó nas folhas, né? O ideal de a gente estar fazendo essa limpeza nas folhas, pelo menos uma vez por mês. Se você tem tempo e tem poucas folhagens, uma vez, duas vezes por mês, tá? Porque você sempre vai manter suas folhas bonitas, suas plantas bonitas, né? Eu que eu relaxei. Dessa vez eu confesso que dei uma boa relaxada. Mas não é porque eu quero. É a falta de tempo mesmo. Meu tempo é bem corrido para quem sabe aí eu... Não tem lá aquele ator lá que tem dois empregos? Então, pode eu ter um três. Se brincar, tem mais de três. Porque tem a oficina, tem as plantas, tem a casa. Tem tudo para dar conta. E eu sozinha. Então, tem horas assim que acaba... O tempo sendo muito curto e não dá. Mas eu sempre gosto de estar fazendo isso. Isso aqui mesmo tem o quê? Uns três meses que eu não faço esse trabalho nas minhas plantas, essa limpeza. E eu não gosto de fazer isso, né? Eu gosto de deixar minhas folhagens limpinhas porque elas ficam muito bonitas. Mas tem gente que fala assim, você é doida. Tanta folhagem que você tem para você estar fazendo limpeza, gente. Mas é aquela coisa, né? É aquela coisa. Cultivar a planta não é gostar, né? Só pela boniteza. Você tem que dar carinho. Você tem que ter os cuidados necessários. Porque se você não cuida, ela nunca vai ficar bonita, né? Então, olha só. Tá vendo, gente? A diferença já? Agora olha essas aqui empoeiradas. A diferença que dá, ó. Quando você passa o café. A folha fica uma planta tão simples, né? Mas e olha a sujeira que sai no pano. Ainda bem que o café é preto, né? Aí tem a desculpa. Não, o pano tá preto porque o café é preto. Mas tem muita sujeira mesmo. Aí eu já tô aproveitando, fazendo a limpeza, né? Nas folhas que tá velha, amarelada. Ó, que nem aqui, ó. Tá amarelada, já vou tirando. Vou dar uma adubada. Vou mudar elas de lugar. E depois eu volto mostrando pra vocês. Então, era mais esse passinho que eu queria mostrar pra vocês aqui, tá bom? Aguenta as plantas aí que eu já tô voltando. Minha gente, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Depois de mais de duas horas de trabalho, vou pra última planta, entre aspas, tá? A última planta que eu vou limpar hoje. Que vai ser aqui pra esse vídeo. Que ainda tem mais uma planta ali pra limpar. Mas, eu resolvi limpar a última com vocês, porque eu falei pra vocês que eu ia ter uma conversa com essa menina, né? Então, é o seguinte. Mamãe mudou você de vaso. É assim que eu converso com minhas plantas, tá, gente? Mamãe mudou você de vaso. Você tava no vasinho apertado, né? Tava ficando com as folhas amarelas. Aí você tava dividido em dois vasos. Mamãe juntou útil ao agradável e colocou você num vaso só. Com terra nova, terra adubada. E coloquei você junto com a sua irmã, que era pra você ficar bonita e você continuar amarelando. Qual é o problema, hein? Você pode me dizer? Ah, então o problema é esse. Então, sabe qual é o seu problema, gente? O que ela tá falando pra mim? É que eu plantei elas aqui, e ela já tava com as folhas amarelas e eu não tirei. Né? Eu chamo essa planta aqui sempre como... Na minha infância, eu conheci como cara de cavalo. Mas o nome certo é o imbérico, tá? Então, ela já tava com algumas folhinhas amarelas. Aí eu só passei pra cá e não tirei as folhas amarelas. Então, ela continuou amarelando. Que é pra dizer que ela não quer essas folhas amarelas com elas. Então, que é pra não tirar. Porque essas folhas amarelas não tão sadia, saudável, né? E nisso tá tirando nutriente das outras folhas. Então, a mamãe tá aqui fazendo a limpeza. Vai deixar você toda bonita, toda limpinha, pra você não ter o que reclamar. Até essa daqui no fundo, que já tá começando a ficar amarela, eu vou tirar, ó. Essa daqui, ó. Tá começando a ficar amarela, a mamãe já vai tirar, né? Vai outra aqui. E agora vê se você trata de ficar bonita, tá bom? Tô limpando vocês aqui, ó. Ao vivo aqui, pro pessoal ver. Tô deixando só as folhas bonitas em vocês, ó. Mais duas que tá começando a amarelar. A mamãe vai tirar também. Vou limpar vocês. Vou passar um café pra vocês ficarem fortes. Renovar as energias de vocês, ó. Mais uma folha feia. E agora é com vocês, tá? Pra vocês ficarem bonitas. E logo, logo, mamãe vem mostrar de novo, daqui um mês, mais ou menos, como que vai estar o desenvolvimento de vocês aqui nesse vaso. Será que é o vaso de barro? Que ela estava plantada numa lapa, né? Aí, geralmente, eu planto elas no vaso de plástico. E dessa vez, eu passei por um vaso de barro. Então, no que eu passei por um vaso de barro, aumentou as folhas amarelas. Mas, vamos fazer mais um teste, né? Vou deixar aqui. Vou limpar aqui. Tirei todas as folhas amarelas, como vocês viram. Vou limpar. Tá adubada a terra. Então, a terra não tá antiga. E vou... Daqui um mês, eu volto mostrar pra vocês como é que vai estar ela. Se ela vai ter melhorado, se vai ter piorado, se vai ter aumentado as folhas amarelas. Aí, a gente vai ter que mudar de vaso de novo, né? Mas, é isso aí. Olha como fica bonito. Tá bom? É cansativo, gente. É trabalhoso. Se eu fosse procurar, esperar o tempo pra me fazer isso aqui, eu não ia fazer tão cedo. Porque o tempo mesmo eu não tô tendo. Mas, eu abri mão ali do serviço. Dei uma parada ali por umas duas horas, três horas mais ou menos. Pudei estar limpando aqui algumas folhas. Mudei algumas pontas de lugar. Vou mostrar pra vocês. E é assim que vai ficar. Então, eu vou terminar de limpar essa daqui. Pra me finalizar o vídeo com vocês, mostrando como que ficou o resultado. Tá bom? Vai chupando um pedacinho de rapadura aí, dona Maria, pra doçar o bico. Trabalho finalizado e olha só. A gente tem folhas mortas e feridas e machucadas. Sobrou tudo isso aqui, tá vendo? Porque a importância de a gente fazer a limpeza nos nossos vasos. Por mais que sempre que eu passo pelos vasos, vejam a folhinha, eu vou tirando, ó. Mas, sempre quando é dito limpeza, olha o tanto que rende. Tá vendo? Então, isso aqui foi a limpeza que eu fiz. Então, essas folhas aí já não vão tanto sugar os nutrientes das plantas, né? Agora, vamos ver aqui como que ficou. Fazer um turzinho aqui rapidinho, né? Porque, senão, o vídeo já deve estar há não sei quantos minutos. Porque eu já parei e comecei não sei quantas vezes. Então, ficou assim. Olha como as folhas estão brilhosas agora, gente. Olha. Depois da limpeza. Tá vendo a diferença? Olha essa daqui. Parece até uma folha de plástico. Olha os lírios. Que coisa mais linda. Olha isso aqui. O meu... O meu... Alocácia. Ó. Aí, aqui, fiz algumas mudanças, né? Essa daqui que tava lá na ponta. Trouxe pra cá. Olha como que ficou. A folhagem bonita, né? Que eu limpei até junto com vocês. Algumas folhas, vocês viram, né? E essa daqui tava lá no fundo, que é da mesma família do cafezinho do salão. Só não sei qual é o nome dessa daqui. Acho que deve ser o filhinho do cafezinho do salão. Porque olha que folha mais linda, gente. Quando eu vi na casa da mulher, eu falei, eu tenho que pedir uma muda. Aí, a língua coçava e o coração dizia, não, pede não, que tu vai passar vergonha. Mas eu falei assim, ó, mulher, essa planta é tão linda. Me deu uma mudinha. Que a gente começa assim, né? A gente começa com a plantinha, com duas. Aí, começa a chegar na casa do povo, começa a pedir muda. Aí, ela me deu. Já tem três anos. E olha só. Era um galhinho de nada. Aí, aqui, tá naquele meu vaso que eu fiz de gnomo, né? Vaso reciclado. E ela se deu super bem. Então, em cima do banco branco ficou o café de salão. Aqui ficou esse. A fonte continuou do mesmo jeito, gente. Não deu tempo de mexer nela, porque já tá ficando tarde e eu tô super atrasada. Aqui é a costela de Adão. Olha o brilho da folha depois do café. E a minha outra costela de Adão, gente, vocês lembram, né? Da folha maior. E o antúrio que não ia com a minha cara, eu coloquei lá no fundo do quintal. Vocês precisam de ver como que tá a coisa mais linda. Mas eu não vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Em outro vídeo, eu mostro pra vocês como que tá. Que eu vou ter que tirar eles de lá também, que daqui a pouco começa a dar sol lá. E eles são de sombra, né? Olha só meu pacovar. Que folhagem linda. Olha só. Brilhando como quando você passa o café. Tá vendo, gente? Fica parecendo de plástico. Isso aqui dura bastante. Ela tava meio escondidinho. Então eu trouxe pra cá pra ficar mais brintinho. E aqui, como é que é o nome dela? Que o pessoal chama? E toda vez... Embé. A minha cara de cavalo, que é conhecida como Embé. Ficou assim, ó. Tirei todas as folhas amarelas. E olha só o brilho das folhas que ficou agora. Tá vendo? Gente, passa café nas plantas de vocês. Vocês só vão ter o resultado mesmo. Falar, ah, é besteira da Ju. É não. Faz um cafezinho sem açúcar aí. Se você estiver assistindo esse vídeo agora de noite. Faz um cafezinho agora de noite. Deixa esfriando aí. Amanhã cedo você passa nas plantas. Depois você me conta aqui nos comentários. Qual foi a sua experiência. Qual que tá sendo a sua experiência. Olha só o brilho das folhas. Gente, como o meu lírio do Amazonas. São dois vasos, né? Lírio do Amazonas que eu tenho. Tava infestado de coxonilha. Infestado. Tanto por baixo como por cima. Porque ele estava aqui na sombra. Mas não tava tendo tanta ventilação. Que ele estava meio abafado. Aí agora eu coloquei aqui pra cima dessa bancada. Que eu tirei o cafezinho de salão daqui, ó. Aí coloquei ali um suporte pra ficar um mais alto e um mais baixo. Pra um não abafar o outro. E olha só. Tudo limpinho as folhas. Tudo brilhando. Olha aqui meu outro... Eu tinha a identificação dessas duas plantas. Que eu comprei o ano passado. Mas a abençoada da cachorra comeu. Aí é um clorofito roxo. Mas ele tem um nome. Só que a cachorra comeu. Então não adianta nada. O meu lírio. Esse lírio grandão. Que ficava aqui perto da fonte. Abafava toda a fonte. Porque a gente não tava mais quase enxergando a fonte. Trouxe ele pra cá. Deixei ele sozinho aqui. Na subida da escada. Olha só como que ficou. Olha o brilho das folhas. Tá brilhando ou não tá? Cês tão vendo a diferença ou não tá? Fala aí pra mim. Fala se não merece um joinha bem bonito aí, ó. Que coisa mais linda. Agora vou dar uma regada neles agora no final do dia, ó. Mas já tá com a terra úmida. Colocar uma água fresquinha. Olha aqui atrás das folhas ainda ficou meio sujo. Que era... Que eu não limpei atrás das folhas. Mas eu limpei na frente, gente. Que é o principal. Que se eu for limpar cantinho por cantinho desse tanto de folha. Eu ia passar aqui uns três dias. Aqui ficou esse menino aqui, ó. Aqui mais um lírio. E aqui na subida da escada, que tava esse aqui, Xanadu, eu coloquei esse mini lírio aqui. Pra ele se desenvolver. E meu fico ficou aqui, ó. Meu fico tava cheio de poeira. E olha como ficou brilhando. A dama da noite eu não limpei. Não consegui limpar ela. E aqui ficou aqui, ó. Essa daqui ficou aqui na subida da escada. E meu vaso de espadinha de São Jorge. Olha só que coisa linda. Deixei ele aqui na subida da escada. Tá? Aquela samambalha que foi achada na rua. Coloquei aqui nesse lugar. Debaixo desse pallet das bonecas. Vocês já sabem o que é. Aqui ficou meu copo de leite. E aqui o meu croto. Colorido. Olha como ficou brilhando as folhas depois do café. Tá vendo? Eu não coloquei ele ali no lugar dele. Porque tá sol, né? E o sol vai queimar as folhas. Porque eu acabei de passar café. Então, quando for no finalzinho do dia, eu coloco no lugar. Agora, olha a diferença da planta limpa. E da planta não limpa. Que essa daqui eu não limpei. Não deu tempo. Vai ficar pra outro dia. Olha só. Que ainda tem muita folhagem ainda que eu não consegui limpar. Então, o que eu consegui limpar e organizar. Foi isso aqui. Então, essa é a minha experiência com café. Dica de vovó. Do tempo da vovó. Acho que muita gente conhece essa dica. Tem gente que usa. Tem gente que não usa. Eu uso há muito tempo. E não abro mão. De passar um cafezinho nas minhas plantas. Café tá caro? Tá. Mas faz igual eu fiz. Faz um cafezinho a cavalo aí. Que dá tudo certo. Muita água e pouco pó. Tá bom? Então, cheiro cheiroso da Jô. E até o próximo vídeo.